Vamos jogar aqui a quinta rodada, né? Vamos jogar a quinta rodada aqui, a gente... Vocês conseguem ver a classificação aí, a gente tá no meio da tabela. E nós estamos de preto aqui contra o Mestre Online. Mestre Online é um bom jogador. Ailton Nikita. Então vamos lá, o que a gente vai jogar contra o Ailton Nikita? Vamos jogar esse FCG5. A gente já vem de um empate, uma derrota e duas vitórias. Por isso a gente tá com 2,5 no meio da tabela. Se a gente conseguir ganhar todas, quem sabe a gente almeja alguma coisa. Mas é difícil, hein? Vamos ver. É um torneio pensado de 7 minutos mais 2. A gente tem que tentar jogar um pouco mais rápido. Espero que minha internet ajude. Porque ela já acabou de perder um... Perder um marcadorzinho ali. E agora, hein? E agora, José? E agora, José? O que é esse aqui? Se ele trocar, é uma espanhola... Ou uma belga, né? Uma belga. Vou jogar uma belga com H8. Vamos ver o que que ele tá esperando, o que que ele tá aguardando pra nós. Pode jogar essa. Ele joga pra cá. Vamos jogar essa. Não acho interessante trocar tudo? Pode ser interessante, né? Mas por que pode ser interessante? Porque quando eu troco tudo, ele não toma com essa. Ele toma com essa, eu dou uma, tomo três, ele toma, eu jogo C7. E tô trocando em C5. Não pode sim ser interessante. Mas não é uma regra. E o que que eu vou jogar aqui? Pode jogar essa, né? Depois monto lá, ele joga. Tô jogando. Vou jogar essa aqui. Vamos ver o que que acontece. Desenvolvimento natural. Deixa eu ver ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. É a vez dele, né? E vamos ver o que acontece. Bom, a tabela está ali. O Denatiel está liderando com 3,5. O Denatiel, Éder Leão, Cueve, Extremo, Pensador Juaz. Estão com 3. O Pensador Juaz ganhou, rapaz. Na segunda rodada. É. Eu estou aqui com 2,5. Estou chegando, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Ele está gastando tempo. Isso é bom. Porque ele está preocupado. E dessa vez não é a gente que está com menos tempo. Então vamos tentar tirar vantagem. Porque ultimamente é só nós que está na peleja. Aí ele jogou. Beleza. Jogou certo. Eu vou jogar aqui. Aqui eu tenho uma ideia de trocar aqui também. Dependendo do lance dele, né? É presente o sacrifício de fazer um golpe, né? Mas não... Se eu trocar, ele fica a ser de maria e ele só com 2 peças no arcano. Se eu jogar, eu posso tentar vir e depois vir com essa para abrir o jogo. Eu posso tentar vir com essa também. É uma ideia interessantíssima. Se eu vir com essa e ele vem, a esperança é o sacrifício de nunca, né? Aqui. É possível um bloqueio aqui? Eu jogo, ele joga, eu jogo e ele trava. Beleza. Eu jogo aqui. Ele vai andar com o C1. Se eu troco de troca, eu jogo. Troca, eu monto, depende e não vira. Olha, o meu tempo vai embora, ó. Se eu jogo, ele joga. Eu posso jogar com S. E se ele monta, eu monto. E aí, é jogo. Então, se eu jogo, ele joga, eu jogo com essa. Eu estou fazendo a dama, eu jogo com S. Se ele joga aqui, eu estou dando duas, indo para a dama, ele toma lá. Não, não vira. Então, se eu jogo, ele joga, eu jogo com essa, eu estou ameaçando a dama. Se eu jogar com essa, eu jogo, ele joga. Ameacei a dama, presta? Não presta. Aí, se eu jogar aqui, eu jogar, eu trocar. Eu jogo aqui, eu jogo, aí eu estou trocando. Eu jogo aqui. Vamos ver. Eu já estava lá embaixo mesmo. Eu pensei em jogar por aqui. Tentar um jogo aqui e troca de novo. Mas esse aqui me pareceu interessante. Eu estou cedendo totalmente o centro para ele, né? Mas me parece, me parece, que tem ideias aqui. E, quem sabe, ele gasta tempo, né? Está difícil aqui as coisas. Tem gente que vai vasculhando esse mar de ideias, né? Pessoal, não esquece de dar o like aí no vídeo e se inscrever no canal. Quem não é inscrito, cria uma continha aí. Se já tem uma conta, não custa nada. Inscreve aí para dar um apoio para a gente aí. Se você gosta do nosso trabalho, se você está sempre por aqui, inscreva-se aí e ajuda a gente aí. Deixa um comentário aí para falar o que vocês acham dessas partidas. Se você notar algum erro durante a partida, pode comentar. Não tem problema, não. Se você quiser apenas elogiar, também pode elogiar. A gente aceita o elogio. Bom, aqui, eu acho que eu tenho a ideia de jogar para cá e proibir o A1 dele, né? E aí, hein? Porque ele está querendo complicação para mim, viu? Eu tinha uma ideia de sacrificar e jogar lá em cima. Será que dá certo? Pode dar certo, né? Mas não hoje. Se eu jogar essa, o que ele vai fazer? Ah, rapaz, ele está querendo me pegar. Se eu sacrificar e jogar, o que ele faz? Esse aqui fica também monta, talvez. Se eu jogar, ele joga. Trocar. Se eu jogar lá. Se eu jogar, eu jogo aqui no canto. Depois eu troco, né? Joga essa. E agora eu já não tenho mais tempo. Então agora eu tenho que jogar o que eu pensei. Agora eu vou jogar. Eu devia ter jogado essa, né? Jogar aqui. E nós estamos com uma situação de jogo complicada, rapaz. Eu vou jogar essa. Nós não estamos bem aqui, não. Mas também não estamos tão ruins, não. Ele tem que pensar. Tomara que ele pense bastante. E agora a gente não tem tempo, né? E o tempo foi embora, foi embora. Ele vai jogar. Se eu troco pra... Se eu jogo aqui, ele monta. Eu não tenho tempo pra segurar essa tensão. Então eu vou trocar pra trás. Eu não tenho tempo. E se ele vier com F4, eu faço pressão. Se ele vier com F4, eu ando. E vamos ver o que acontece. Se ele vier com F4, eu vou com essa. Aqui eu não posso trocar. A melhor ideia, talvez, seja essa. Aqui, se eu jogar aqui travado. Ele joga, eu jogo. Fica tudo travado. Mas, pode ser interessante, né? Ele vai trocar. Aí eu faço dama. E vamos ver o que acontece. Porque aí ele... A dama dele tá morta, né? Se ele fizer isso. Se ele vier travado, eu vou travado. E vamos ver quem chora menos. Eu acho que ele chora menos, hein? Eu dou um golpe, mas o golpe não presta. Porque eu vou entregar aqui, ele toma pra lá. Eu dou duas, dou um tempo, ele toma. Eu dou uma. E pego três e faço dama. Mas ele vai empatar o jogo. Mas o golpe assusta, né? Então será que dá certo? Ele viu o golpe. Então vamos dar esse lance aqui. E a gente não quer deixar ele trocar. Então vamos dar o golpe, né? A gente não tem tempo pra contar, né? Se eu jogo. Jogo, tomo, 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 tomo. Jogo, tomo, muito. Vamos dar o golpe. Eu não tenho tempo pra contar mais, não. Ah, não tem golpe. O golpe tinha antes. Ah, lugar. O golpe não existe. Como que não é dar uma dessa, rapaz? Olha aí. Como que o golpe não existe? Ah, o golpe sumiu. Ele não, aquele tomo. Eu tomo com essa peça. Eu não tenho tempo pra dar. Ai, ai. Ah, agora acabou o jogo, né? Não tem o que fazer. Vamos pra próxima rodada. Valeu. E aí, E aí,